O Serviço de Saúde de Ossu observou diretamente a implementação do Programa Merenda Escolar no Posto Administrativo de Ossu. O chefe do Centro de Saúde de Ossu, Elsa Esperança, disse que a observação baseia-se na orientação do Ministério da Saúde. A medida visa garantir qualidade dos alimentos oferecidos aos estudantes. Esta possa contribuir também para a garantia da saúde pública. Entretanto, são 72 profissionais de saúde destacados no Posto Administrativo de Ossu do município de Viqueque. Basílio Carvalho, na reportagem. Legenda por Sônia Ruberti